Lançando a mão e tchareca no chão Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bú, bú, balança A brisa subiu para a mente E aí, KN Rodrigues, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo, tô mais arado, hein, né? A brisa subiu para a mente A garrafa caiu do chão e hoje eu to menos do chão Bú, bú, balança A brisa subiu para a mente A garrafa caiu do chão e hoje eu to menos do chão Bú, bú, balança A brisa subiu para a mente A garrafa caiu do chão e hoje eu to menos do chão Ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime, ela tá pro crime Bú, bú, balança Escuta mais uma braba aí Escuta, analisa Conselho aí Lança aí Lança na bonha tchareca no chão Enquanto o menor embraza com a garrafa transparente Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churro e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churro e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churro e hoje eu tô menor doce Bú, bú, balança, a brisa subiu pra mente Garrafa caiu do churro e hoje eu tô menor doce Cará, com o Baker, com a receita are duf emını Caso ele muitos cânticos os cânticos os cânticos os cânticos os cânticos... Bú, bú, balança, a brisa subiu pra dentro xiu, bum, elazaga para ParabasajamosЬ a pesademia 蘇ga para Parabasajamos a pesademia iantly E aí, KN Rodrigues, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo por todas as Arábias, né? Tchau, tchau.